Salve galera, começando mais uma leitura da semana, essa vez talvez eu fale um pouco mais baixo que já à noite Porque eu fiquei esperando sair o último capítulo do Jujutsu Kaisen e até agora nada Mas se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e bora lá pro vídeo Bom, e o primeiro GB que eu vou falar é Ian, lançamento aí da Comic Sony Que é um mangá entre astras, porque não é do Japão, do Shang-Shen Esse mangá vai acompanhar a Ian, Ian Taihuang, que é uma menina que faz parte de uma ópera chinesa E durante essa ópera ela acaba brigando com a mãe e nessa briga tudo mais, a mãe acaba indo embora E ela acaba ficando um pouco mais tempo assim, andando pela rua, fazendo as coisas dela Até que quando ela volta pra casa a família está toda assassinada A mãe foi morta, os pais estão mortos, as irmãs, tudo mundo tá morto Nisso chega a polícia e ela acaba sendo acusada, incriminada e ela vai presa por 30 anos Depois desses 30 anos ela sai e ela acaba querendo vingança contra quem fez isso com ela É um quadrinho bem de ação assim, bem açãozona Bem pesado, muito bem desenhado, cheio de detalhes Tem uma vibe assim na ação que me lembra um pouco Matrix Não sei muito bem porque, acho que é por causa da questão das roupas, que ela tá sempre com um negócio meio de couro assim Ela faz uns movimentos meio espalhafatosos que nem no Matrix, que a galera dá umas voadoras voando Dá aquele desfio da bala lá, o bullet time Uma vibe mais nessa pegada E também lembra um pouco com a Akira assim, mais pro final do volume A gente acaba vendo alguns poderes, algumas pessoas com poderes e tudo mais E tem todo um mistério do que aconteceu pra ela tá querendo essa vingança Quem que fez isso com ela Como que ela saiu da cadeia e tudo mais Porque acontece um negócio no meio do caminho Que se pá, não era pra ela tá bem assim Tem vários mistérios aí rondando Uma ação de primeira, a arte de primeira Muito emocionante Fica aí a recomendação do Ian Esperando os próximos dois volumes aí Que tá muito bonito Edição também caprichadíssima Essa capa é muito bonita Sai, tem a sobrecafa né E aqui tem só a loguinha do Ian Que inclusive foi feita pelo Hiroshi Hirata Que tem os mangás lançados pelo Pipoca e Nankin Fica então a recomendação do Ian Próximo gibi que eu vou falar é Pobrefobia Que é escrito pelo Rogério Faria E tem a arte de uma galera ó Tem a arte da Laura Taíde Da Lila Cruz Luísa Lemos Danilo Dias, Pedro Paulo Duíno E Rafael Salimena E a capa do Wagner Laude O cara que faz aí o rap em quadrinhos Faz bastante capa de hardcore também Pobrefobia vai seguir Os dias que o Rogério Faria esteve junto do padre Júlio Lancelotti Aquele padre que ficou famoso aí na internet Que ajudou os pobres e tudo mais A galera de rua Aqui a gente vai separar em vários contos Que é um desenhado por um desses desenhistas Que eu comentei E cada conto vai ter uma história de alguém Que o padre ajudou e que o Rogério viu dando relato Um desses encontros que eles tem pra ficar conversando e tudo mais Tem algumas histórias assim pesadíssimas Que vão fazer você, pô, lacrimejar o olho e tudo mais Eu fiquei bem sentido em uma que acho que é a do Danilo Dias Me pegou bastante assim Gostei muito das outras histórias também Mas acho que o destaque fica pro Danilo Dias As artes também muito diferentes umas das outras Muito legal essa coletânea E vai mostrar muito esse preconceito que rola Preconceito de classes Essa pobre fobia que rola aí E como ela é escancarada e acontece no dia a dia das pessoas Como as pessoas acabam destruindo o dia, a vida de outras pessoas Por puro julgamento, sem conhecer as pessoas Só pesando pela pessoa ser pobre E tá ali de repente pedindo dinheiro Ou tá numa situação de rua E vai mostrar também muito do abuso policial Em cima dessas pessoas Como às vezes elas tão lá Tranquilas assim dormindo E vem um policial bruto E acaba batendo na pessoa só pra tirar ela dali É um lançamento recente até da editora Draco Eu nunca tinha lido nada da Draco Fiquei muito curioso pra ler mais coisas Espero que elas tenham essa qualidade igual eu vi aqui no Pobrefobia Fica a recomendação pra todo mundo que ainda não conhece Ler o Pobrefobia Fica a recomendação também de um quadrinho parecido Que é o A Coleta do Petro Fox Saiu pela Conrad E do Aquarela do André Bernardino Que é nosso amigo aqui do canal Aquarela inclusive já tem review completo aqui no canal Valeu? Outro GB que eu li aqui essa semana Foi Go Go Power Rangers 1 Desenhado pelo Dan Mora Power Rangers é uma série nova aí Que tá saindo aqui no Brasil E o recente né Ela é basicamente O que acontecia entre os episódios do Power Rangers Aqui eu peguei o Go Go né Que eu tô ali Que eu li o primeiro volume Mas também tem a série do Mighty Morphin Que acho que é a série mais principal Que depois vai ter a saga que é a famosa Que é o Shattered Creed E eu tô muito curioso pra ler todo esse universo Achei muito legal Como explora mais um drama adolescente né E não tanto só a parte dos Power Rangers Que era o foco da série né Do desenho Como a gente chamava quando era criança E aqui a gente vai ver o que acontece entre os episódios basicamente Os dramas da galera saindo pra treinar A galera tendo date A galera tendo aula Tendo provas Sofrendo bullying Vai mostrar um negócio que eu nunca tinha imaginado Que tem aquele book O Scoop E um deles tem um passado com o Billy Que é o Power Ranger azul Assim a gente nunca Eu acho que pelo menos Nunca viu no desenho Eu gosto bastante dos Power Rangers E gosto muito do Super Sentai também Vamos ver aqui Esse gibi com uma arte bonita Os Power Rangers Tudo reunido E expandindo esse universo É muito divertido Fica a recomendação pra todo mundo Que ainda não tá ligado O gibi de herói assim Só que com os Power Rangers Fica muito divertido Quero muito pegar o volume 2 Já do Go-Go O Mighty Morphin Vi que o Shattered Creed Tá em pré-venda também Eu vou querer pegar Muito, muito bacana Fica a recomendação pra todo mundo Outro lançamento Da editora Comic Zone É o grande poder Do Shininkel O Shininkel Basicamente aqui Vai pegar Uma mistura de Senhor dos Anéis Com Juan Solo Com Um gibi mais underground Assim Um pouco errado Com a Bíblia Vai misturar tudo isso aí E fazer um gibi Muito bonito Gostei pra caralho da arte Gostei muito da história Ao final assim Me surpreendeu Eu não tava imaginando E basicamente vai ser o que? A mistura com 2001 também Basicamente vai ser o que? Tinha Tem várias espécies Várias raças Assim de Bichos diferentes Tipo o Shininkel Que é meio que um hobbit Tem uns anões Tem uma galera mais humana Tem uma galera que voa E aqui vai chegar Esse Shininkel Que seria meio que o hobbit E ele vai ter uma visão De um monolito Igual no 2001 Assim Só que o monolito Vai chegar pra ele e falar Ó Você vai ser o responsável Pela paz aí do mundo Você vai reunir os três povos aí E vai fazer todo mundo Ficar de boa E aí ele sai nessa missão Meio que pra dar paz Pra todo mundo Só que o problema É que os Shininkels Eles são escravos Normalmente Então ele tem que Meio que fugir assim Da escravidão Sai pra dar um rolê E tudo mais E tem que reunir os três povos Nisso de reunir os três povos Ele tem várias aventuras Acaba encontrando Um grupo de Shininkel Que não é escravo Esse grupo rejeita ele Porque ele era um escravo E tudo mais E eles não querem ter relação Com os escravos Pra não ter problema Com quem escraviza eles No fim Eles saem Junto de um grupinho Principalmente de uma menina Que acredita muito nele Porque ele fala Que tem o grande poder Que é o escolhido E os caralhos E todo mundo começa Meio que pesar nele Pra ele ser esse escolhido Esse Jesus Cristo Hobbit aí Ele vai tendo muitas aventuras Tem alguns conceitos Muito legais Que nem tem uma sala Que leva pra um lugar Que é o nada E ele chega lá Nesse nada E faz umas barbaridades É um cara bem de boa Só que ele tá muito Naquelas de Cara, eu quero Quero conquistar uma mina Quero viver aí Umas aventurinhas Mas eu também não quero Ter tanta responsabilidade Assim, tá ligado? E aí ele sai nessa quest Aí pra resolver Essa situação O jeito que ele resolve A situação É assim Um negócio que eu não tava esperando De jeito nenhum O jeito O que acontece depois Também não tava esperando De jeito nenhum Muito legal Muito divertido Tem um pessoal Criticando aqui A arte interna Do coisa Por causa da edição Que tem problemas Aí de impressão Eu não percebi nada Porque eu não costumo Comparar com online Assim Mas realmente Mas realmente Se você ver assim Online Dá pra ver mais detalhes Mas pra mim Assim Que não fui ver Online Não me afetou em nada Achei muito bonita Assim a arte Gosto dos tons Das cores Também vi um pessoal Recomendando um pouco Das cores Que as cores Não são assim No original É meio preto e branco Mas por mim Tá muito bonito Tem umas capas Internas também Pô São muito lindas Tem um texto No final Que eu ainda não cheguei A ler Porque eu tô Gravando esse vídeo Muito atrasado Mas eu vou ler Agora que Tô na calma Fica a recomendação Aí O Grande Poder Do Shininkiel Acho que é um dos Grandes lançamentos Da Comic Sony Pra esse ano Pra mim Ainda não superou As Guerras de Lucas Mas É um bom páreo Aí E pra finalizar Eu li Do volume 25 Até o atual De Jujutsu Kaisen Tava esperando Pra gravar Esse episódio Quando saísse De fato O último capítulo Mas Já é meia noite Ainda não saiu O capítulo E eu preciso Lançar esse vídeo Logo Então Tô gravando Sem falar Do último capítulo Mas vou falar Da última saga Que é basicamente Geral Contra O Sukuna O que eu achei Muito legal Dessa saga É porque Acaba pegando Assim Todo mundo Tem um tempinho Antes de ter Essa luta E tudo mais Vai começar a luta Assim E tudo mais Eles vão sair na mão O Gojo Com o Sukuna Só que antes disso Eles chegam E rola um momento Meio Goku Contra o céu Que fala Pô A gente consegue treinar Um tempinho Vamos ficar aí Um mês E daqui um mês A gente se encontra Para sair na mão Porque aí vai estar Todo mundo mais Bem preparado E bibibobobó Nesse meio tempo Todo mundo sai Bola um monte de planos Para vencer o Sukuna Tem o plano A Tem o plano B O plano C O plano D O plano D Plano F, todo mundo prepara o plano Vai todo mundo seguindo bonitinho o plano No dia, e isso acaba rolando a luta Contra o Sukuna e contra o Kenjaku no mesmo Mesma época assim né, pra tentar se livrar Dos dois de uma vez e acabar Com os dois grandes problemas do mangá né O problema é que o Sukuna é realmente Muito forte e todos Os planos vão indo assim, parece que Vai dar certo e enfim, ele Consegue passar por cima Tem vários personagens aí que aparecem ao longo do mangá Que vão ser usados aqui Várias voltas de personagens que estavam Esquecidos lá atrás Vão aparecer aqui, vão ser usados Eu achei assim, no geral, muito Legal, acho que chega assim uma época Desde o arco passado ele começa a ficar meio Verborrágico demais, ele dá uma Encarnada no Togashi E no carinha do Jojo lá Começa a querer explicar poder pra caralho E tudo mais, e acaba ficando aquelas pá Um monte de texto assim, que se pá não Precisava, porque o que importa é Mais tipo uma explicação breve do poder E ver que funcionou ou não né Eu não sou uma pessoa que vai me interessar muito em questão de Power skating que falam Ou sistema do poder e tudo mais Quero mais é ver se vai ser usado em um livro criativo ou não Não me importa muito se tá seguindo a regra ou não Quero mais ver o resultado da história né E agora que eu cheguei no final né Eu posso falar de uma vez Primeira vez que eu li eu não curti tanto assim E a segunda também não bateu tanto Tanto que eu esquecia muita coisa Não conseguia me identificar muito com os personagens Essa terceira que eu sentei mais focado Darei pra entender melhor os personagens e tudo mais Consegui fluir bem melhor Acho que assim pro final O IGG, o autor, a autora Acaba colocando muito personagem assim Na penúltima saga que vai ser usado nessa E você ainda não entendeu assim muito qual que é a deles E tudo mais Mas tudo bem, meio que acontece assim várias vezes Acho que é um pouco enroladinho Meio guerra ninja assim Tem umas coisas a mais que talvez Desse pra dar uma enxugada Mas no geral Acho que é um bom mangá assim Um shonenzão bem clássico até Seguindo os padrões assim da Jump né Acho que pra atualidade Do que tem saído é o mais parecido Com a fase lá do Naruto, Bleach e One Piece né Eu tava esperando um final diferente Por causa do começo do mangá Mas esse final me agradou assim Eu vi muita gente criticando Principalmente a questão assim de luta De ah isso não faz sentido Não sei o que, não sei o que lá Mas acho que Não sei se os poderes não fazem tanto sentido Mas com a história Eu acho que é bem condizente assim Tudo que acontece ali Tem uns negócios Deus Ex Machina Mas eu acho que é muito do gênero Do mangá shonen né Acho que também o que tem de Deus Ex Machina Era um negócio que já tava meio pré-setado Não acho que ele tirou assim da cartola do nada Já tava tudo meio de lado assim E você meio que ficava Pô, quando que o todo vai aparecer Porque ele não morreu né Quando que não sei quem vai aparecer E aí aparecia e tudo mais Acho que tem umas invencionices assim De usar os poderes num limite assim Que tipo, eu não tava esperando por exemplo Acho que foi muito bem feitinho assim o final Não acho que foi essa porcaria Que nem andam falando por aí Acho que tem alguns capítulos muito interessantes aí no meio Eu tenho um capítulo do Itadori conversando com o Sukuna e tudo mais Que é bem perto do final assim da luta Então fica a recomendação aí De ler ou assistir o Jujutsu Kaisen Um mangazinho bem bacana Que resgata um pouco do clássico aí Dos mangás da Jump Talvez semana que vem eu volte pra falar só do último capítulo Que ainda não saiu E é isso Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho Compartilha com o amigo Deixa nos comentários O que você andou lendo aí recentemente E também eu quero saber O que vocês querem que eu leia Pras próximas semanas Principalmente de mangá Tava querendo reler o One Piece Pra conseguir voltar a ficar em dia Não sei se eu pego só do Time Skip pra frente Só da onde eu parei pra frente Mas tô querendo voltar com One Piece Tava querendo reler o Lobo Solitário Se você tem mais alguma sugestão de mangá Pra eu ler ou reler Deixa aqui nos comentários Eu vou pensar sobre o assunto Talvez pra semana que vem eu já esteja falando sobre Fechou? Muito obrigado e tchau 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 Tchau